Jói, então agora vem para o começo para trás, inspira, inspira, enraiza, concentra, lembra, se você está no estúdio, mil coisas podem estar acontecendo na volta, você tem que estar concentrada com o seu texto, pronta para o que você tem que fazer, tá? Pode ter alguém alguma na lâmpada, outra, uma parte meia, mas é nóis, fora. As pessoas construíram o seu mal a partir do momento de entrar em cena. Um grau assim, para subir, só se puxando pela corda, entrega a corda lá, para a próxima, qualquer coisa você me chama, para o lixo lá fora. A hora que alguém chegar para você e falar assim, isso não morre. É um buraco na parede, é um... Sobre sensações, o que não é o dele, ele está atrapalhando um colega que tinha que estar ali naquele lugar. Então essa questão da observação e da concentração, ela é muito importante. Obrigada. Obrigado.